Muito bem, Jorge, nós vamos então começar o programa número 49 deste dia 29 de março de 2021. Qual que é a reflexão que a gente começa hoje, Jorge? Rubens, eu acho que hoje uma reflexão interessante que a gente poderia fazer é em cima de duas datas que nós temos hoje de comemoração nessa semana. Nós vamos ter nessa semana, agora, no dia 31 de março, o aniversário da desencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, que é o codificador da mensagem espírita, ele codifica a doutrina espírita no período de tempo que vai de 1857 a 1868, 69, por ali. Porque em 68 ele já teria entregue a Gênesis, mas ele continua trabalhando ainda no movimento até 69. Então, é esse período de tempo, se a gente for fazer as continhas, entre 1957 até 1869, e se a gente pegar os dois aninhos que ele começou a trabalhar em 1855, vão dar aproximadamente 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho para que ele conseguisse fazer esse edifício monumental de conhecimento espiritual. Essa síntese extraordinária que traz para nós uma reflexão muito profunda sobre a vida. Muitos outros pesquisadores existiram no seu tempo. Mas a singularidade de Allan Kardec é o dom de perceber as consequências morais daquilo que se via. Seria simples ele seguir o caminho dos outros e dizer, olha, realmente existe vida após a morte. Olha, realmente existe reencarnação. Oh, realmente existe mediunidade. Mas ele transcende esse conhecimento, apresentando para nós o que significa para a vida dos homens saber que a vida continua. O que significa para a vida de cada um de nós, para a nossa vida em família, para a nossa vida em sociedade, sabermos da lei de causa e efeito da reencarnação e dos fios invisíveis que nos ligam uns aos outros. Qual é a releitura de vida? Qual é a releitura de mundo? Qual é a nova perspectiva de existir que acontece para nós quando nós começamos a perceber esse conhecimento maravilhoso que o Espiritismo nos oferece? Então, a grande sacada de Allan Kardec, a grande capacidade dele, é ele conseguir perceber isso. Não somente o fenômeno, mas o desdobramento moral dessa doutrina. As consequências morais dos princípios espíritas. Isso é fantástico demais. Isso é muito interessante. Então, dentro dessa leitura que o Espiritismo nos dá a conta de conhecer, nós começamos a perceber o quê? Que, a bem da verdade, nós não podemos ficar circunscritos apenas ao conhecimento em si, mas nós temos que fazer a interpretação desse conhecimento nas nossas vidas. E nessa semana, no dia 31 de março, nós vamos comemorar o aniversário de desencarnação de Allan Kardec ocorrido no dia 31 de março de 1869. E também, nessa nossa mesma semana, nós temos um aniversário acontecendo. No ano de 1910, no dia 2 de abril, nascia, no Brasil, Francisco Cândido Xavier. Aquele que viria oferecer para nós o melhor exemplo da utilização dos recursos mediúnicos e, ao mesmo tempo, o melhor exemplo que nós poderíamos ter dentro do movimento espírita da vivência cristã. Os exemplos da vida de Chico, a sua dedicação, a renúncia em favor dos ideais que ele exposava, e muito mais do que essa contribuição pessoal, a contribuição mediúnica que ele ofereceu para o movimento espírita, dando para nós centenas de obras que destenderam, de maneira mais prática, exemplos sobre a obra de Allan Kardec. Em Allan Kardec, encontramos a lei geral, a lei que rege o universo. Por que acontece isso? Como se dá aquilo? E, em Chico, os exemplos, os casos, as citações que podem nos ajudar a interpretar essa lei geral. André Luiz é um exemplo vivo desse fenômeno de explicação das verdades espíritas a partir de determinados exemplos. E Emmanuel vai coroando, trazendo esse conhecimento para mais próximo de nós, pela linguagem fácil que ele tem, oferecendo uma leitura bastante interessante dos princípios que Allan Kardec coloca nas suas obras básicas. São esses contributos que Chico oferece que fazem com que a gente perceba a grandiosidade desse companheiro, que é um exemplo para nós, pela dedicação que teve, pelo esforço que fez para viver aquilo que ele tinha como verdade e a obra que ele deixou, o legado espiritual de Chico, que, mais uma vez, a gente precisa sempre relembrar, é uma base extraordinária para o nosso conhecimento. Juntarmos, portanto, o saber apresentado por Allan Kardec nas suas leis gerais, nas suas interpretações das leis de Deus, colocando no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, as bases das leis espirituais. E depois, Chico, fazendo sobre esse edifício doutrinário uma nova releitura desses conceitos, desdobrando uma série de informações que não devem ser entendidas como obras complementares, porque o que é complementar, complementa o que ficou incompleto. As obras de Chico não são obras complementares, são obras subsidiárias, ou seja, elas dão subsídio para o entendimento mais efetivo e claro da literatura que Kardec nos deixou. Parabéns, Kardec, pelo seu retorno ao mundo espiritual. Parabéns, Chico, pela sua chegada comemorada no nosso dia 2 de abril. Muito bem, ótima lembrança, ótimo registro, viu, Jorge? Valeu demais, porque a gente lembra dessas duas personalidades que são inspiração para a gente. que o pessoal discute que A foi a reencarnação de B, isso não é o mais importante. O mais importante é a essência dos ensinamentos que foram trazidos através deles na tarefa que lhes foi incumbida. E a gente fica preocupado discutindo isso, perdendo tempo em aproveitar o exemplo de um, o exemplo de outro, né, Jorge? É, já que nós estamos em Minas, eu diria que a gente fica na parada de trem discutindo se é ou se não é e o trem passa, entendeu? E a gente perde é o trem porque fica discutindo e a grande pergunta é o que muda da minha vida se for? E o que muda na minha vida se não for? Quando eu abrir a porta da minha casa e olhar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa e meus filhos, o que vai mudar em mim? Eu vou abrir a porta, mamãe é, ou então, mamãe não é, não mudou nada. Essa informação não transforma as nossas vidas e por isso nunca é demais repetir para a gente dar uma lida na questão 14 de O Livro dos Espíritos. Não vos percais num labirinto de onde não lograríe sair. Buscai primeiro as questões que vos tocam mais de perto e que vos serão mais úteis do que querer penetrar naquilo que é impenetrável.